Agora a Miranga, eu estou no seu vídeo pelo quarto da minha avó, esse é o ventilador. Um, dois, três. Desliguei já. Tama da minha avó, esse é o quarto dela. Misericórdia! Olha a sala, aí é o que o banheiro dela, eu viajei pra cá. Aqui no corredorzinho, aqui no pitô de luz. E aqui é a sala, sala de jantar. E eu vou mostrar pra vocês como é que é fora, em dois sofás, isso daqui é pra sentar também, e a rua. E agora eu vou gravar aqui pro outro lado, que tem uma lumeira, e um... E outra sala de jantar. Ó, sala de... E outra sala de jantar. E aqui é a piscina. A água não tá tão gelada. Mas a piscina tá cheia. Tá tão quente a água. E dá pra voltar por aqui também, ó. Eu fui por ali, agora eu vou voltar por aqui. Aqui é a cozinha. Aqui é a porta da cozinha. Ó, a geladeira, o fogão, a pia. Os armários, embaixo da pia. Aí mais armários em cima. Tem mais aqui. Ainda não mostrei a casa inteira pra vocês. Ah, mostrei sim. Não, eu não vou mostrar ainda todas as coisas. Tem uma escada aqui. É uma casa que eu viajei. Mostra pra vocês também, lá em cima. Tia, né? Também era a Tia Nisi falando. Tia. Tia. Eu peguei no segundo andar. Em outro quarto ali. A gente vai fazer o quarto de santo. Não vou limitar o quarto. Não vou limitar o quarto. Nós que somos de essa parte. Cheguei aqui em cima. Esse é o nosso quarto. Minha mãe ali. Não tem um pitô de luz. E duas luzes. Não, tem três. Aqui, mais uma. Ficou acesa. As tomadas. Mais um tem um pitô de luz aqui. A própria santa é aquela ali. Já tem um tracês aqui. E? A gente... Aqui, mais um pouco. Aqui, mais um pouco. Deixa eu botar na bolsa. Desce logo na tua mochila. Bate o fogo. Ué, mas... A luz escorreu daqui. Não é fácil. 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 Estou descendo. Foi a vez. Não é fácil. 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 Olha a televisão ali, ela aqui em casa, que eu já mostrei, as malas que a gente já levando para a gente ir embora de Londré, eu também olho em casa e meu carro é Bataque e eu acho que está lá fora. Tem mais uma janela aqui. E eu fiquei acordada madrugada quinteira. Quando a gente acordou para eu acordar e vért a casa, minha mãe me acordou com a S foi Inscrita que Deus do Vou usar só no verde e no preto. 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 Isso daqui eles enterram umas tampinhas. Olha as flores que grandes. Olha pequenininho. Grande. Olha pequenininho. Grande. Olha pequenininho. Grande. Olha pequenininho. Grande. Olha pequenininho. Olha pequenininho. Aqui é a escada que a gente sobe. Aqui é a água da piscina. Aqui é uma bonita. A piscina. Olha pequenininho. Olha pequenininho. Olha pequenininho. E aí vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Aqui eu estava aqui na escada gravando. E quem tava descendo comigo era o Flapinha. Vou colocar a tela. É o que é. Tá vendo? É o que eu falei aqui, ó. Tão vendo a rua. Que legal. Tem que deixar isso fechado. Já dá pra abrir. Ah, a gente vai embora depois. Tá só no verde. E no... E no... E no preto. Eu só posso andar no verde e preto. Olha a flor. Olha a flor grande. Olha a pequenininha. Olha a 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 grande. Olha a pequenininha. Tchau. 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 Eu vim de lado ali. Vocês viram? Eu tive um dia. Aqui ó... Era muito é tarde. Eu falei... Eu tava aqui do lado chamado, Oroi, o Lucas naquela janela ali. Woohoi! Naquela janela quadrada. a cozinha que eu já mostrei para vocês e o quarto da minha avó e dá para vir por aqui também eu já mostrei que eu estou fazendo por aqui, pela cozinha agora tem que ser rápido, né? colacha e que eu estou de geladura não está gelada não eu quero me dar vontade de entrar vai aparecer isso aqui arreda arreda para tirar a foto arreda um pouquinho assim só para arredear a foto, tá? olha aí ela